Seja bem vindo ao mestre me x e do nada, do nada, eu entrei no mapa e o dry do, do na, do nada, do nada, do nada galera Eu tô, eu tô com medo cara, oi, tudo bom com você meu amigo, estamos aí em mais um episódio de Terraria Calamity Mode Inferno Mode, aqui na saga do Pistoleiro Meu, do nada o dry donker, só veio aqui, só veio aqui pra me matar mesmo, tipo, morra velho E aí me matou, tá jóia, tá bom, nada pra fazer, vou matar ali o cara, só tá pela zoeira Beleza então cara, tá bom Beleza Então é o seguinte pessoal, no outro episódio então, nós exploramos a dungeon E agora eu quero, opa, finalizador amaldiçoado Cara, pra fazer com o Curly Flames, que coisa boba Hum, Subarashi Tá, beleza, vamos lá Ah, seguinte, eu vou explorar o abyss nesse episódio, certo? Porque no abyss tem coisas boas pra nós Só que pra isso eu vou precisar da armadura De Vimaré Hum, infelizmente eu vou ter que trocar minha armadura pela de Vimaré Vou precisar de algumas poções, né As poções de nadadeiras que eu tenho e poção de guelos, além de vários tipos de poções E claro, a poção Sunshine, misturada com a poção brilhante, misturada com a poção de coruja na noite Tem que ser tipo tudo, sabe Tá um negócio insane E eu vou precisar pegar também a minha chave, cara Cadê? Chave das sombras Ah, moleque Que chave é essa aqui mesmo? Chave do deserto? Eu ganhei uma chave do deserto Ah, eu acho que eu ganhei uma chave do deserto Eu ganhei a chave do deserto Eu não lembro onde eu ganhei essa chave do deserto Acho que foi do baú onde eu peguei o Luxor's Gift Ah, é verdade, foi no baú que eu peguei o Luxor's Gift Enfim Vamos lá então, pessoal Seguinte, deixa eu ir lá comprar munição Porque, né Cara, o Dryden do nada, cara Tipo E aí, meu? Tá feito de morrer hoje Tá bom, né Então tá, né Então beleza Então beleza 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 Nice Três mil Deixa eu só Trocar aqui o reforjamento da minha pistola da Phoenix Colocar ela aqui Não é pra vender ela não, tá É pra... Ó Exposto Zeloso Rápido Superior Mortal E surreal Bom Me falaram também pra explorar a dungeon Até chegar no final dela Tipo, na parte mais baixa da dungeon Porque tem uma surpresa pra mim lá Eu vou ver aquela surpresa ali Quero ver aquela surpresa lá Mas antes Não, eu vou lá ver a surpresa da dungeon primeiro Depois a gente vai ver lá o abisso Porque é tudo perto, né Então deixa eu pegar duas aqui E vamos engolir a poção Beleza Agora vamos lá Pra dungeon Bom, eu tenho o meu dozão Né O dozão bolado Ele gasta... Cara, ele gasta muita munição Olha quanto munição essa doze gasta, cara Que absurdo Tá, deixa eu tomar a poção Inclusive eu tô com a minha iluminação Não, sutil Cadê? É... Colorida Se bem que eu posso botar a iluminação zoeira Que aí eu viro uma lâmpada ambulante, né Tipo, é muito bom A iluminação zoeira com a poção de sunshine Dá esse brilho na tela Que pra galera que assiste vídeo Cara, isso aqui é uma maravilha Né Isso aqui é maravilhoso Vou ter que tomar cuidado Que eu não tenho asa Dá pra fazer asa agora, né Tem a skyline wings, né Que dá pra fazer Mas eu não tenho ainda Não, dá pra fazer Mas eu não vou fazer Asa Tá boligada Uma boligada na cara, meu Que isso, meu Eu quase fui soado pela pedra Olha a pedra Ó o baú de madeira Tá bom o jogo, tá Mas no escudo de cobalto Que isso, meu A pedra Ah, cara, tá muito Cara, esse bichinho aqui Tá me roubando todos os hits, cara Tô percebendo isso Não tô feliz, cara Vou trocar Vou deixar ele só no visual Olha o outro esqueleto, cara Caraca Deu até um lagzinho Deixa eu... Não, não era pra tomar as poções todas Não Tá, belezinha Boquitos de farofa Que não dá pra quebrar no tiro Ah, cara Ah Ok Tá Deixou, deixou, deixou Parar e respirar um pouquinho o jogo Tá Deixa eu só dar uma Uma respirada, tá Uma respiradinha Beleza Eu quero chegar lá no fundo do poço Vambora Ô Quase pisei na armadilha Ah é Ah Tá jóia Então tá bom Tamo de volta aqui, né E vamo lá continuar aqui então Opa Que isso, cara Nossa Armadilha gigante ali, cara Beleza Vamo lá Tem que chegar no fundo Da dungeon Vamo lá Que que será que vai ter No fundo da dungeon Vamo ver Vamo lá Que eu vou chegar lá, meu amigo Vou chegar lá no fundo No fundo do poço Ó Acho que já tô no finalzinho, hein Já tô no finalzinho, hein Que que será que vai ter aqui Só tomar cuidado pra não tomar Boligada É Não adianta muito, cara Eu sou Horrível Em desviar da boligada ali Beleza Vamo ver o que tem aqui pra cima, né Que normalmente aqui pra baixo é só espinho Opa Que que é isso É o César Lesvoid Que tá ali Olha A arena do César Lesvoid Bem que me falaram Que tinha uma coisa aqui interessante Olha ali É o César Lesvoid mesmo Ele tá acorrentado Que bonitinho Será que ele vai Desacorrentar aqui E vai me matar Não Pô, que louco, cara Então aqui Pô, que legal Que tem uma arena agora Pro César Lesvoid Antes não tinha Se eu não tiro nele Não, ó É pra eu Desacorrentar ele Acredito eu Que é só com Spawner Ou só Bem lá pra frente No jogo Pô, mas bem interessante, cara Bem interessante Saber que o César Lesvoid Tá aqui no No fundo da dungeon Pra quem não sabe O César Lesvoid Ele é um boss Né Ele é um chefe Ó Nós estamos hoje Aqui O César Lesvoid Ele é um chefe Aqui Entendeu? Tipo Só um pouquinho Lá na frente Né Só um pouquinho Longe Beleza Eu acho que era Essa a surpresa Então, né Chegar no fundo Da dungeon Porque nós temos Aqui a arena Do César Lesvoid Bom que a gente Já sabe, né É, pelo jeito Era só isso mesmo Agora vamos lá Pro abyss Deixa eu só ver É, não tenho nenhuma chave Só pra terminar De explorar a dungeon mesmo Né Porque tava em completa Exploração Aqui vai ter espinho Pá E bola E pra cá Toma 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 Beleza Vamos ver o que vai ter pra cá É A princípio Nothing Não vai ter nada Pra cá Ah, tem mais uma mesa Dessa Opa, tem um baú De madeira Ali Que vai ter uma chavezinha Dentro, óbvio Baú de madeira Sempre vem chave Bom, me dá Um Opa, mais uma chave Aqui Não Pegaram tudo Me deu um ioiô Cara Um Vaylor Nem queria o Vaylor Beleza Já que o jogo me deu Tá Supimpa Caraca Olha o lag Olha o lag Essa iluminação aqui Dá lag pra caramba Cara Não termina não De acabar não Cara Acaba Dungeon é gigante Cara Ha Mais uma handgun Pra mim Obrigado Agora eu vou precisar Limpar o meu inventário Já que eu vou lá No abyss Então Vou dar uma Limpadinha No inventário Tirar esse monte De coisa que eu Provavelmente não vou usar Tipo Isso aqui Isso aqui Isso aqui E isso aqui E isso aqui E isso aqui E o cobalt shield Também não vou precisar Por enquanto Beleza Estamos com o inventário Todo limpo Agora vamos lá Pro abyss Pra isso é só usar Na verdade só precisava Usar minha concha Beleza Chegamos Estamos aqui Agora é só a gente Procurar Aqui a entrada Do oceano sulfúrico Bom O oceano sulfúrico Ele só dá dano Na superfície Tá Quando você for Descendo lá Você não vai tomar Mais o dano Da radiação Então Radiação Não seria a palavra Certa né Porque não é radiação Isso aqui Isso aqui é veneno Veneno por enxofre Na verdade Eu deveria Estar derretendo Aqui Porque o Ácido sulfúrico É o ácido Um dos mais potentes Que tem né O negócio derrete Tudo Então Na verdade Devia estar Derretendo E não sendo envenenado O máximo Que enxofre Vai me dar É uma Pneuma Ultramicroscópica Sílico Vulcânica Aniose Ou algo assim Vamos lá Deixa eu Procurar então Aqui Os baúsitos Opa Que isso Água viva Cúbica Cara Tá bonitão O abis Que isso Isso me dá dano Não Ok É só É que tudo que Que se mexe aqui Eu já fico naquela Hum Será que vai me dar dano Então Eu já fico Eu fico naquela Cara Tá difícil entrar no abis Entra no abis Cara Tá bonitão O abis Tá bonitão O abis Mas tá difícil De entrar Parece o Castelo 4 Do Super Mario World Os caninhos Tudo Pequeninho Cara Sério Que eu entrei Em um lugar Que não dá Pra avançar E aí Minha respiração Em jogo E a minha respiração Em jogo Como é que fica Como é que fica Como é que fica Como fica Ah meu Deus Meu Deus Será que dá pra eu Atravessar com isso aqui Não Seria muito quebrada Que isso Cara Peixe remo Cara Esse peixe é forte Se eu não me engano Caraca E aí Pra entrar então No abis É É Pura Bi Cara Esse peixe é forte Se eu não me engano 85 de dano Ah Tá me dando Um ataque Deslitero 8 mil de vida É a vida de um boss Deixa eu tentar Entrar por aqui Então E ver Qual é que é Cara Tá com muito lag Só que se eu tirar Essa iluminação Que dá lag Daí a gente vai ter Um probleminha De performance De performance não De iluminação Que eu acho Que é pior É mais agoniante Nesse momento Ter iluminação Ruim do que A performance Zoada Na verdade Eu só tô procurando Um item aqui Que é o Archerfish De resto É o resto A maioria dos itens Aqui é craftável Mesmo agora Tá Consegui entrar Mas a minha Respiração Ela tá indo pro saco Quê Eu já tô no segundo Layer do abyss Quê Não 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 Ali já é o segundo Layer do abyss Não tem mais baú Realmente aqui Já é o segundo Layer do abyss É um círculo Aqui pelo jeito Caraca Não tem mais Layer 1 Do abyss Eu fui trollado Eu literalmente Fui trollado Eu tô sendo Completamente trollado Agora Deixa eu dar uma olhada Aqui Archerfish Ou peixe arqueiro Eu 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 Realmente Não precisava Nossa Eu fico Completamente trollado Cara Dá pra fazer A minha Metralhadora Peixobis Aqui Aqui A minha Metranca Peixobis Que é muito boa E atravessa tudo Então Eu não preciso Explorar o abyss Eu posso Só vir aqui E craftar os itens Tanta poena Eu não gosto De explorar o abyss Mesmo Então Tá bom Tira essa porcaria Dessa armadura Deixa eu Colocar como Surreal 19 de dano Não parece muito Mas é Um danizinho Bom Vou comparar Com meu Fungicídio Que é Esse é o Fungicídio Dando 300 de dano E o Archerfish Dando 300 de dano Ah O DPS É bem parecido Na verdade Com o Fungicídio Só que aqui Há uma Metralhadora Que vai muito Mais longe E o Fungicídio É bem lento O disparo dele Olha lá Enquanto aqui É bem mais rápido Então O Archerfish É até um pouquinho Melhor Bom Já que Nós Já que Brochou A exploração Lá do Do abyss Eu vou É por inferno Então Vamos lá Pro Hell Pra gente poder Explorar lá Deixa eu pegar Então aqui Uma Ah Eu não tenho Não posso Não tenho poção Pra ir pro Hell Então vamos Na base Do Hell Elevator Tem um Elevator Aqui embaixo Da árvore Então É só Embora Na verdade Eu não tenho O Hell Elevator O bolado Vou fazer Vou fazer Vou fazer sim Vou fazer um Elevator Por que não Cadê Aqui Instavator Cadê Instavator Que é esse Aqui Só preciso De corda Beleza Instavator Oh Sai daqui Meu Vamos lá Então É Fazer o Caminho Lá pro inferno Que agora O negócio Vai ficar Louco Para de mandar Brasil Por favor Já entendi Eu já Entendi Tá Agora ele Mandou O Ratinho Tá Eu vou Eu vou Largar Pra não Ficar muito Zoado Eu vou Largar ele Bem aqui No meu pé Bom Foi Belezinha Temos o elevador Até o inferno Eu fiz aqui embaixo Da árvore Pra não ficar Aquele negócio Muito estranho Lá em cima E o bom Que aqui Vai nos dar Acesso aos minérios Na Arjumold De forma Fácil Eu já sabia Que pra cá Pra baixo Não ia ter nada Então Vamos assim Dizer que A tranquilidade Tá aí Eu só Não vou poder Utilizar Acho que O Double Obsidian A Bridge No inferno Porque A gente tem Vários biomas Lá Tem Brimstone Crags Tem O bioma Da providência Tem Coisas aqui Que não é legal Que não é legal A gente Estar destruindo Então Vou explorar O inferno Aqui Tá Aquela Esse cobrão Aqui Ó O Archerfish É ótimo Ele atravessa Tudo Ele é ponto Que não é legal Eu não sou Melee Tá Poção infernal E o pedaço Do bolo Que invoca O Wimp Lança das trevas Mas eu quero Poção de Força vital Cara Cara Eu não sou Melee Ah Dropou A espada OP Lá A boa E velha Essa espada A do giro E eu não sou Melee Então F Espada Agora Opa Opa É você Mesmo Toma Aí Agora tem que só procurar Vocês podem Ah São as penas É verdade As penas Da minha armadura Dão essas explosões Agora é só procurar Aqui Poção de Força vital Acabei de pegar Outra espada A lâmina Essa aqui Que é a que Dropa dos demônios Muito boa Cara Mas infelizmente Eu não posso Usá-la É Explorei tudo E não tem Nenhuma poção De força Vital Pelo menos Não do que Eu explorei Explorei o máximo Que eu podia E nada De poção De força Vital Então vamos Voltar a base Certo E agora O negócio é o seguinte Deixa eu dar uma olhada Aqui na handgun Pra ver se dá Pra fazer alguma evolução Alternativa com ela E não dá O archerfish Ele é material Pra eu poder fazer O megalodon Que é muito Lá pra frente Então Não tem por que Eu fazer isso Aqui Agora Beleza Só matar Esses slimes Então Por agora O que me resta De material novo Pra eu poder Fazer alguma coisa São os ossos Então vamos dar uma olhada No osso Aqui No osso Se eu não me engano O que dá Fazer armadura De necro Pra ranger Que não é Uma armadura Ruim Mas não é Boa também Pra só dar Um aumento De dano Talvez o calamity Tenha adicionado Alguma passiva Nova pra ela Né E A princípio É isso Cara Tem o canhão Da nevasca Também Né É tem o canhão Da nevasca Mas eu preciso Snowball cannon Snowball cannon Eu preciso De caixote de gelo Então Não dá pra fazer Calma Um monte de slime Aqui Estão me enchendo Uma paciência Já E Deixa eu ver O que mais tem É isso Snowball cannon E E A armadura De necro Vamos fazer A armadura De necro Então Vamos lá Necro Vamos lá Vamos fazer A armadura De necro Só não tenho Osso suficiente Eu vou conseguir Ossos aqui Só um segundo Vamos ver A forma mágica Na verdade Vou mostrar pra vocês Vai Vamos fazer aqui Um battle cry Esse é o nome Do item Que é esse aqui Battle cry Só vou precisar De 15 poções Calmantes Então 15 Ah cara Eu tô perdendo a paciência Já com esses slimes Normalmente não é pra nascer tanto Mas beleza Pronto Vamos lá Voltar pro nosso Que ele disse um battle cry 15 poções calmantes Mais 15 poções Dessa Então Belezinha E agora Vai me faltar Só vela Da paz Que eu só preciso De barra de ouro Cadê E tocha cor de rosa Belezinha Agora dá pra fazer 5 velas Da paz E fazer um battle cry Belezinha O battle cry Pessoal Ele é um item especial Tá Esse item é adicionado Pelo mod Fagos mutante Certo E o que esse item faz Esse item faz Uma zoeirinha Vou mostrar pra vocês É uma zoeira assim Sem limites E sem precedentes Vocês vão entender Deixa eu procurar aqui O Aqui Você mesmo Vamos lá Belezinha Vamos até Lá O final Da dungeon Não final Mas até um local Aqui da dungeon Que vocês vão entender Onde eu quero chegar É bizarro Aqui O battle cry Pra quem conhece Já sabe Mas pra quem não conhece Esse item é muito bom Esse item é simplesmente Muito Mas muito Mas muito bom Vamos lá Cadê Tô chegando aqui Belezinha Belezinha Começou a nascer esqueleto aqui Certo Vou usar o battle cry Olha só o que vai acontecer Olha quanto bicho Vai começar a aparecer Só pra essa atenção Ó Ativou o battle cry Ó Vai começar Vai começar Vai começar a bicho arada Ó Ó Aqui Beleza Ó Olha Olha quanto esqueleto Já começou Olha quanto Meu Deus Meu Deus Olha o tanto Olha o tanto Caraca Caraca Nossa Cara É muito Bicho Já consegui 68 ossos Essa é a A verdadeira Farm de osso No terraria Cara 68 ossos Em Alguns segundos Só com o battle cry E o battle cry Tá ativado ainda Então Se eu correr aqui pra dungeon Ele vai estar ativado Até eu clicar no battle cry De novo Enquanto ele tá ativado Vai Vai brotar Bicho infinito Até eu desativar O battle cry Então Olha só Vou mostrar pra vocês aqui Vamos lá Cadê 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 Belezinha Esqueleto Me dropou Mais uma shinobi blade Ó E mais esqueleto E vamos pegando o osso Vamos pegando o osso Eu quero fazer a amadura de necro Só pra ver Qual é o novo buff dela Vamos lá Cadê É bom ter essa bandeira Que essa bandeira ali Vai me ajudar Contra os angry bones Belezinha O bom com o archer fish Ele atravessa Então O dano é Sempre Ótimo Cadê Onde é que eu tava Peraí Aí Beleza Tava bem por aqui Deixa eu colocar a bandeira Então do angry Angry bones Beleza O problema É que os magos Também não 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 arrego Os magos Não dão arrego E já consegui 101 Ah tá ótimo Já consegui suficiente E slime Infinito Aqui né Belezinha Belezinha Vamos lá então fazer a amadura de necro Agora dá pra fazer o peitoral E a bota Certo Peitoral E bota Belezinha Fez a amadura de necro Agora Vou utilizar ela Saiu de 21 Pra 22 De defesa Bônus é Chance de crítico Caraca E dano É uma dano Completamente só pra dano Então Eu dou dano Caraca Aumentou muito Meu dano Eu tava dando 300 Tava suando pra dar 300 Eu dou dano 400 Aumentou demais o dano Pô aumentou bem o dano E aumentou um pouquinho mais minha defesa Claro eu perdi velocidade de movimentos Que é muito importante no calamity Mas de qualquer forma ainda Tocou o battle cry ativado Beleza Desativei Tava vindo slime demais E ao mesmo tempo Eu Tô conseguindo mais um pouquinho de defesa Só perdi o movimento Mas o resto eu ganhei tudo Bastante dano Aumentou Olha 400 Show de bola Show de bola Mas então é isso aí pessoal Esse aqui é um vídeo um pouquinho mais rápido No próximo episódio Então já é boss de novo Vamos ver o que tem aqui É boss Servoclope É boss Servoclope E é isso aí Muito obrigado a todos de coração Por terem assistido esse vídeo até aqui E nos vemos no próximo vídeo pessoal Valeu a todos E falou Oh Tchau!